Quando eu tinha quatro aninhos Sempre alegre como os passarinhos Eu comecei a brincar Logo no primeiro ano, ajudada por meu pai Eu já sabia cantar Mas aí eu fui crescendo, muitas coisas aprendendo Com aquela mesma invocação Hoje sinto uma alegria no meu peito Porque tenho o direito de cantar boi pra São João Eu quero ver os meus vaqueiros felizes a brincar Eu vou botar esse povão pra cantar e dançar Porque meu grupo é pesado, é considerado É o boi famoso de achichar Eu quero ver os meus vaqueiros felizes a brincar Eu vou botar esse povão pra cantar e dançar Porque meu grupo é pesado, é considerado É o boi famoso de achichar Quando eu tinha quatro aninhos Sempre alegre como os passarinhos Eu comecei a brincar Logo no primeiro ano ajudada por meu pai Eu já sabia cantar Mas daí eu fui crescendo Muitas coisas aprendendo Com aquela mesma emoção Hoje sinto uma alegria no meu peito Porque tenho o direito De cantar boi pra São João Eu quero ver os meus vaqueiros felizes a brincar Eu vou botar esse bobão pra cantar e dançar Porque meu grupo é fechado, é considerado É o bem famoso de achuxar Eu quero ver os meus vaqueiros felizes a brincar Eu vou botar esse bobão pra cantar e dançar Porque meu grupo é fechado, é considerado É o bem famoso de achuxar Eu vou pedir pra Jesus Cristo E pra meu senhor São João Que me dê força e coragem Quando eu for cantar minha canção Quando eu tinha quatro aninhos Sempre alegre como os passarinhos Eu comecei a brincar Logo no primeiro ano ajudada por meu pai Eu já sabia cantar Mas daí eu fui crescendo Muitas coisas aprendendo Com aquela mesma emoção Hoje sinto uma alegria no meu peito Porque tenho o direito De cantar boi pra São João Eu quero ver os meus vaqueiros felizes a brincar Eu vou botar esse bobão pra cantar e dançar Porque meu grupo é fechado, é considerado É o bem famoso de achuxar Eu quero ver os meus vaqueiros felizes a brincar Eu vou botar esse bobão pra cantar e dançar Porque meu grupo é fechado, é considerado É o bem famoso de achuxar Eu vou botar esse bobão pra cantar